Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Ares do dia 24 de março de 2017 A lua em aquário se harmoniza Júpiter, Mercúrio e Urano e tudo flui melhor em seu dia No amor, tudo começa a ficar mais claro e você já sabe o que quer Agora, é só acreditar em seu poder de conquista e ir à luta Nas amizades, evite tentar impor seu ponto de vista Cada um é de um jeito mesmo Na escola, não tenha medo de deixar fluir a criatividade Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti